O que falar dessa esponjinha? Eu nunca vi uma esponja tão macia Ela já tá úmida aqui agora Eu amo essa esponjinha, uso muito A base é sensacional Eu já tenho usado um tempo E ela tem sido a minha base queridinha A minha é na cor 13 Ela tem um acabamento bem natural E deixa um vício, um glow na pele Muito linda Tem muita linha aqui Abaixo dos olhos E ela não marca O aspecto é de uma pele muito natural Passei aqui uma segunda camada Como se fosse um corretivo Eu tô muito curiosa com esse blush da Nina Esse daqui é o Amora É um blush cremoso Eu nunca risquei de comprar um blush cremoso Ele é escuro assim Mas ele fica rosinha E ele é um blush É dois em um Ele pode ser aplicado nos lábios E na bochecha É um efeito mais lip tint Bem esfumadinho E eu amei essa cor Eu acho que vai ficar ótimo Porque é o tom que eu gosto na boca Agora eu vou aplicar como blush Gente, será que vai manchar? Tenho medo de manchar Gente, fica muito natural Parece que eu tô corada assim Naturalmente Gostei de aplicar com o pincel E ele entrega de forma bem suave Não manchou Não manchou nada Vou aplicar com uma esponjinha também Pra ver como que é Com a esponjinha é bem fácil Achei mais fácil Quando eu tô corada É esse tom que eu fico Então eu fico muito natural Tô apaixonada nesse blush Vou agora Pro que eu tô mais ansiosa Pra testar Que é o iluminador dela, gente Olha isso Sério, não tem como falar mal Não tem como falar mal De nenhum produto desses Eu nunca usei O iluminador assim Ele não é grosso Ele vem de... O brilho vem de dentro Não sei explicar, gente Mas é maravilhoso Olha isso Pronto Melhor iluminador Perfeito, Nina Obrigada por isso Infelizmente eu não tenho A palheta de sombra dela Quero E aí, gente, eu vou usar Esse blush diz que é pra usar Nos lábios E na bochecha Mas eu vou usar no olho Porque não Vou usar nos olhos Esse blush Esse blush cremoso Ele tem uma facilidade Pra esfumar Muito boa Vou aproveitar Vou aproveitar o iluminador Pra fazer um pontinho De luz aqui Agora vamos usar máscara de cílios É máscara super up Super volume E super curvatura Nas alturas Olha o aplicador Que pequenininho Gostei Diz aqui que tem fibra Então vamos lá Eu não tenho muitos cílios, né? Então Vamos ver o efeito Que vai dar aí Nos meus cílios E alonga muito Eu não senti tanto volume Eu não costumo usar mais do que duas camadas Então eu vou fazer só duas camadas E é claro que eu sempre me borro Amei E ela já é grossinha Não é aquela máscara rala, sabe? Ela é uma máscara que seca rápido Não demora a secar Parece que vai ser uma máscara bem resistente Eu nunca preciso de batom vermelho Mas eu tô sempre comprando Eu amo E assim, da Nina Eu não resisti Porque eu vi esse batom nela Eu achei um vermelho bem diferente Ele é um batom muito aveludado Muito gostoso de passar Gente, e olha esse vermelho Um vermelho perfeito Batom vermelho é tudo Então é isso, gente A Nina arrasou Como tudo que ela faz Super indico pra vocês Todos eles São produtos realmente de ótima qualidade E que você vai se surpreender Eu amei demais Eu amei o resultado Essa pele, gente É o tipo de pele que eu gosto Super natural Você tá maquiada Mas você não tá rebocada Sua pele tem um vício Então isso pra mim É muito importante E eu amei demais Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar aqui pra mim O seu like E de se inscrever aqui no meu canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau